Foi uma reunião muito produtiva. Primeiro, é uma comissão que vai montar, coordenada pelo deputado Silvio, o calendário de eleições municipais, convenções municipais, estaduais e nacional do partido, que vai terminar no fim do ano. Em relação àquilo que nós tínhamos mais urgência, por exemplo, agora, a questão da reforma política, nossas posições agora são a da cláusula de barreira, do fim da coligação proporcional já para 18, a questão do voto distrital misto, levar o distrital misto para chegarmos ao parlamentarismo. Parlamentarismo não agora, o parlamentarismo não como solução de crise, mas o parlamentarismo para 2022. Em tudo aquilo que faz parte do nosso programa, independente de nós estarmos ou não no governo, o governo conta com a gente. Por exemplo, reforma da previdência, o governo conta com a gente. Reforma tributária, o governo conta com a gente. Em tudo aquilo que vier a ser parte do nosso programa e sempre dissemos isso. Já aumento de imposto de renda, por exemplo, que foi levantado, o governo não conta com a gente.